Olá, você ligado na TV Sim, canal 16.1, nosso ponto de encontro de todos os dias, né, de terça a sexta, o bate-papo das seis. Obrigado pela sua companhia de sempre. Você que está em casa, está aí no comércio, enfim, assistindo a TV Sim, acompanha a partir de agora mais um tema em debate, em discussão aqui, sempre trazendo os melhores assuntos, né, para você se informar, saber o que acontece na nossa cidade de Linhares, eu posso garantir muita coisa boa acontecendo e que a maioria das pessoas, às vezes, não tem acesso a essa informação, né. Antes de iniciar o bate-papo e apresentar os convidados da noite, a gente quer dar aquele rápido giro com a nossa câmera externa, mostrar o trânsito nesse momento, comecinho de noite, né, gente, sexta-feira, trânsito fluindo tranquilo ali pela BR-101, aqui o bairro Lago do Meio, né, o trânsito tranquilo também pelas ruas locais e anoitecendo, né, esse comecinho de noite, de sexta-feira, um final de semana com a expectativa de um final de semana muito legal para todos nós, né, as famílias aí aproveitando, ó, o sentido, bairro Canivete, trânsito bastante movimentado, muita gente seguindo para casa agora, depois de um dia inteiro de trabalho, é hora de descansar, né, no final de semana aproveitar aí com a família, sentido oposto também, centro da cidade, trânsito bastante movimentado, muito bonita essa imagem, né, bonita, nossa cidade de Linhares, esse movimento todo, e chega sexta-feira, aquele dia de relaxar, boa conversa com os amigos e, claro, de uma boa cerveja também, o assunto de hoje não poderia ser outro, nós vamos falar do mercado de cerveja artesanal, o papo é cerveja artesanal e como isso está aqui no município de Linhares, nós temos grandes mestres cervejeiros, né, cervejeiros artesanais, né, que dentro da sua própria casa ou pequenas empresas estão aí produzindo produtos de altíssima qualidade, quero cumprimentar aqui os convidados da noite de hoje para falar sobre este mercado que cresceu absurdamente nos últimos anos no Brasil, aqui ao meu lado está o mestre cervejeiro da Forasteira Beer, Daniel Jovita, boa noite, Daniel, tudo bem? Tudo bom. Prazer tê-lo conosco aqui, vamos falar desse produto aí, Linharense, né? Com certeza. Essa cerveja artesanal que já está na boca do povo aí, tem muitos comentários sobre ela. O outro mestre cervejeiro também da Linhares Brew Shop, Robson Almeida, hein, Robson, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos. Prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, prazer é nosso. Romeu Rocha, boa noite, Romeu. Bom, que assunto difícil hoje, plena sexta-feira, falar de uma coisa assim, paixão nacional, né? Nacional. Talvez pode perder para um futebol, mas futebol e a cerveja também combina muito bem, né? 50% cada um. 50%. Trouxe até uma informação aqui, reza a lenda, que a cerveja foi descoberta há 6 mil anos atrás, remete aos sumérios. Então hoje aí vamos... Pesquisou a fundo aí. O assunto interessa, né? Então vamos aprofundar aí e descobrir mais coisa aí. Vamos para você ver. A cerveja é milenar, né? Milenar. Uma tradição milenar. Daniel, o Daniel, pra quem não sabe, é advogado também, inclusive já esteve conosco aqui. E nas horas vagas é cervejeiro, né Daniel? Como é que surgiu essa paixão aí, o interesse por esse produto? Então, a paixão pela cerveja surgiu a partir do momento que eu conheci a Forasteira. A Forasteira era do meu sócio, o Richelme. Richelme Stockler, conhecido aí no mundo da cerveja bastante. E aí quando eu comecei a frequentar e tudo e conhecer esse mundo, esse universo da cerveja artesanal, que é algo que eu não conhecia até então, a maioria das pessoas vem disso aí, de consumir produtos normais, cervejas comerciais e aí depois que você passa a conhecer a cerveja artesanal e entrar nesse mundo, fica difícil sair. Olha aí, mas você sempre gostou de cerveja, imagino? É, cerveja... Pra te levar pra esse mercado você tinha uma certa... Cervejas normais que a gente fala, né? As tradicionais, né? Cervejas comerciais, é. E aí a partir de então eu fiz o curso com o Richelme de fazer cerveja, comecei a fazer em casa, até chegar aqui na Forasteira. Essa é a Forasteira, né? Aliás, o Richelme é seu sócio ou... É sócio, é sócio. É sócio, bacana. E o Robson, o que eu achei fantástico, né? Que o Robson estava me falando, o Robson é cervejeiro da Linhares Bril Shop, outra marca aí também, é que essa integração, né, Robson, entre os cervejeiros, essa paixão que o interesse de vocês é que amplie-se cada vez mais, né? Com certeza, né? Quanto mais cervejeiro eu estiver fazendo aqui, principalmente no estado e na nossa localidade, a gente vai ter mais gente degustando cerveja boa, mais gente consumindo cervejas boas de qualidade, mais gente produzindo cerveja, mais gente estudando, né? Então não existe, o que a gente fala, não existe essa concorrência no mundo cervejeiro entre a gente, né? Todo mundo sai ganhando essa história. Todo mundo sai ganhando uma história. Interessante que, na verdade, assim, como esse universo da cerveja artesanal vem crescendo, vem ganhando muito apreciadores, né? Assim, saindo um pouquinho das cervejas tradicionais e partindo um pouquinho para esse nível de cerveja. Como a gente pode enxergar hoje esse mercado em Linhares para depois a gente falar mais à frente de outros mercados? É, Linhares vem crescendo gradativamente, né? Eu comecei a fazer cerveja há seis anos atrás, né? Eu junto com o Richelme na época... Aliás, conta sua história, como é que começou isso aí? Você já gostava de cerveja? É, já, sempre, né? Sempre gostava de cerveja e, assim, comecei a fazer em casa, na panela mesmo, E há seis anos atrás a gente tinha muita pouca informação. Hoje tem muito mais informação de cervejas, né? Você procura as redes sociais, cursos, né? Então tem muita gente que está ajudando. E antigamente a gente conseguia só vídeos americanos, que lá o pessoal estudava muito e tal e fazia muita cerveja lá. Tem mais tradição que não. Tinha mais tradição do que a gente, né? Então aí começamos a fazer em casa mesmo, caseiramente. A primeira ficou boa, ficou legal. Daí, como a gente sempre fala, é um mundo sem volta, né? Não tem volta mais. Que bacana, gente. O mercado que cresce muito de acordo com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a AbraServa, em dez anos o Brasil foi de 70 para 700 cervejarias. Os dados, inclusive, já devem estar desatualizados. Essa matéria é do início desse ano. Nós estamos vendo aí a marca, né? A Linhares Brew Shop. Aliás, você tem um espaço exatamente onde os apreciadores podem degustar a sua cerveja, né? Podem, sim. Pode dar um endereço aí, por favor. A gente fica ali na Presidente Café Filho, na esquina do Lindo Ar, né? A gente abre de terça a sexta-feira, das 14 horas até as 23 horas. E aos sábados, das 3 horas até as 23 horas. É ali na esquina do Lindo Ar, né? Isso, na esquina do Lindo Ar. Aliás, o Lindo Ar está lá com os petiscos e você com a cerveja do lado de casa. Temos mais de 15 variedades de cervejas na Tapiausa, né? Que bacana. Então, a gente sempre está trazendo coisa nova, para o pessoal degustar, conhecer. Até os cervejeiros mesmo que fazem, vão tomar para até ter uma noção do que eles estão fazendo, né? E tal, para poder eles também estar melhorando cada vez mais as suas levas de braçagem. Daqui a pouco, vamos explorar bastante com você e com o Daniel também aqui. As diferenças, né? Porque às vezes as pessoas estão acostumadas, apreciam uma boa cerveja. As cervejas tradicionais, mas às vezes tem dúvidas, né? Sobre essa questão de puro malte, maltado, entendeu? Cerveja A, B ou C. Você está entendendo, amigo. Não, eu não entendo nada. Mas a gente ouve muito falar disso, né? As diferenças. O que que de fato tem de diferença de uma cerveja para outra, né? E a gente vai tirar essas dúvidas. Quero pedir o pessoal de casa também para interagir conosco, gente. Nosso WhatsApp, 9... Aparece aí? 996224547. Pode mandar sua opinião aí, viu? Dar o seu pitaco aqui na conversa, participar conosco, mandar pergunta, sugestão. Falar conosco através do WhatsApp, 996224547. Manda aí o seu recado que a gente já passa para os meninos aqui em cima da risca, na hora. Bate-papo de hoje, então, cerveja artesanal. Daniel, então você, com essa sociedade, com o Richelmin lá, inclusive, vai ter mais um encontro de cervejeiros nesse sábado, né? Isso. Uma forma de fundir. Exato. É o terceiro encontro de cervejeiros artesanais de Linhares que a gente já faz e vai acontecer na Forasteira, mas com a galera que faz cerveja em casa, que a gente chama de paneleiros artesanais mesmo. A galera que faz a cerveja vai estar todo mundo reunido lá, vai ter Forasteira, vai ter a Linhares Brew Shop também e mais cinco cervejarias, são sete ao todo. Você tem ideia de quantos cervejeiros hoje estão atuando aqui em Linhares, assim, artesanais? Hoje a gente tem catalogado que a gente conhece fora, aqueles que fazem assim, que a gente não conhece ainda, que deve ter muitos aventureiros que estão aventurando e ficam quietinhos ali, né? E aí a gente não sabe porque não vai lá na nossa casa, porque além da gente vender cerveja, a gente vende insumos para os cervejeiros caseiros também. Olha, já é um outro mercado aí também, né, gente? A gente vende insumos para o pessoal. Está lá o cartaz do encontro, é o terceiro já, né? Terceiro. Já é o terceiro encontro. E aí o momento que vocês se reúnem e um degusta do outro e vai dizendo o que acha isso. Como é que está a cerveja de um, como é que está de outro. O pessoal vai aprovando um. Seria um encontro mais para aprimoramento das próprias marcas, né? Isso, justamente. Para o pessoal conhecer também, né? Ver como é que está a cerveja. O que eu achei fantástico foi isso, né? Não há concorrência entre vocês, né? Não, não. Não, sempre a gente está disseminando a cultura cervejeira. Exato. Sempre isso. Sempre disseminar a cultura, né? Eles estão falando muito de falar assim que aprender arriscando, né? A cerveja, na realidade, foi descoberta pela reza lenda aqui do programa. Vamos lá, nosso pesquisador. Foi descoberta por acaso. Foi um acidente à fermentação e acabou gerando a cerveja, né? Acidentalmente. Foi acidentalmente, né? Nos comódios pelos tambores, né? E como é que é esse preparo? Como é que se chega a ter realmente ao envase da cerveja? Como é que funciona todo esse processo? Ixi, você fala, eu falo. Antes de cortar aqui, antes de cortar aqui, rapidamente, você viu que, Romeu, o pessoal agora falou de cerveja, meu amigo. Opa! Então, continua. Daqui a pouco a gente vai passar os recados, que são muitos já, viu? Bom, o processo inicial mesmo vem desde a cevada, né? Que é o malte, que a gente chama. Porque a cevada é uma germinação, plantada lá na fazenda, no local. Dessa germinação vai germinar e vai gerar o malte. Desse malte, ele vai para a torradeira. E ali faz os vários tipos de malte, certo? Esse é o começo ali. E aí, depois que passa, chega esse tipo de malte, com a receita que vai sendo feita, vai fazer a moagem dos grãos, né? Depois da moagem dos grãos, vai fazer a braçagem, que a gente chama de braçagem, né? Que vai fazer o chá, o moço ali. É uma espécie de cozimento. Cozimento, né? Vai cozinhar em várias temperaturas, que você se adequar ali, para quebrar o quê? Os amidos, né? Os açúcares dos amidos dele, para gerar açúcar. Estamos até vendo algumas imagens. Olha lá, o processo. Gente, para quem está em casa, olha o processo, né? Vamos lá. Essa é a panela de braçagem e essa aí agora é da fervura. Então, ali você vê que ele já está passando ali, aquela parte da fervura ali. Ali ele já extraiu todos os açúcares necessários, para poder ferver a cerveja e fazer a lupulagem. Aquela hora ali, já vai fazer a lupulagem da cerveja, para que vai trazer o amargor da cerveja. Aquele líquido escuro lá já é... Já é o chá, que a gente chama, né? Já é o chá, das últimas fases para a fervura, né? Mas não é a cerveja ainda, né? Ainda não. Aí, depois daquele processo ali, vai para o processo de fermentação. Ah, sim. E dali a gente resfria, a uma temperatura de 100 graus, a gente resfria ali na casa de 23 graus, dependendo do tipo da cerveja. Porque existem dois tipos de cervejas, né? Existem as eios e as largas, né? Sim. Que são fermentação baixa, de baixa fermentação. E as fermentações, as eios, são de alta fermentação. E essas cervejas aí, passam para um resfriamento. Do resfriamento, o que acontece? Ele inocula o fermento. Desse fermento, o que ele faz? Ele vai comer os açúcares que estão ali, e vai gerar gás carbônico, CO2, e vai fermentar a cerveja. Rapaz, é uma verdadeira alquimia. É uma química. É uma química. É um processo interessante. Gente, rapidamente, os recados são muitos aqui, até para não embolar o medicamento. É esse assunto, né? Só lembrando, hoje nós temos catalogado 25 cervejeiros caseiros que fazem aqui em Linhares. Gente, 25 catalogados. Aqui a gente sabe. Vamos imaginar os que estão por aí. São os alquimistas que estão para nascer aí, né? Aqui, tem um recado do Tiago Bonato. Falou, Tiago. Está aí participando conosco, parabenizando pelo programa. Reuniu os dois melhores, né? Muito obrigado, mano. Tiago deve ser cliente de vocês aí. Papo muito legal, que interessa a todos. Obrigado, Tiago, pela participação. Rapidamente, tem mais uma pessoa aqui interagindo conosco. Deixa eu abrir aqui o sistema. O Clóvis Cupertino também está participando. Deixa eu ver o recado do Clóvis. Está dizendo assim. Pergunta ao Robson se as cervejas comerciais tradicionais estão defasadas. Boa pergunta, hein? Aqui não é nenhuma crítica às tradicionais, mas enfim, né? As diferenças aí, Rob. Eu costumo falar o seguinte, que não estão defasadas a cerveja. O que acontece é que o nosso paladar está melhorando gradativamente. Está mais exigente. Está mais exigente. Então, eles, na verdade, estão até acompanhando o processo agora aí, que a gente vê muito falar puro malte, puro malte, puro malte, né? Boa. Você tocou no assunto que eu ia perguntar agora, Robson. Agora é a moda do puro malte. Não, eu vou tomar aqui uma cerveja puro malte. Qual a diferença da cerveja puro malte para as cervejas tradicionais, que não são maltadas, digamos assim, né? Ou não tem essa nomenclatura. É, as cervejas que a gente chama de puro malte, que na verdade são as cervejas que são feitas com os quatro ingredientes que a gente usa, né? Que é o malte, o lúpulo, a água e a levedura. E nada mais. A cerveja tem que ter esses quatro componentes. Esses quatro ingredientes. Tudo além disso já não é mais cerveja. Não é que não é mais cerveja. É que eles usam alguns adjuntos para o quê? Para extrair mais açúcar e baratear o custo, né? Uma produção maior. E aí no Brasil existe uma lei que você pode usar até 70% dos cereais não maltados. O que na Bélgica você pode usar só 2% dos cereais não maltados. No Brasil até 70% você pode usar os cereais não maltados. Justamente baratinha muito. Então o pessoal aproveita isso para abratear o custo da cerveja. Ô Daniel, e é daí que vem a diferença no gosto, no sabor da cerveja. É muito diferente. Sim, a cerveja artesanal é diferente por conta justamente dos insumos que a gente utiliza de maior qualidade. Por exemplo, vai lá no Brio Shop e compra malte ou importado ou nacional, seja ele qual for. Mas a gente na artesanal, principalmente em casa, usa basicamente isso aí. É malte, lupo, levedura e água. Que é o pacote básico da cerveja. É, relativamente simples essa combinação. Mas é a diferença entre esses insumos que vai trazer os vários tipos de cerveja. Igual a gente trouxe aqui hoje. Stout, APA, Opsom trouxe. Ipa e uma sour. Uma Ipa e uma sour. Então com esses mesmos ingredientes básicos, você traz uma infinidade de cerveja. Agora, o processo de preparação é que define que sabor que vai ter, a intensidade. Desde a receita, né? Desde a sua receita. Os ingredientes podem ser os mesmos. Mas a receita você muda. Agora é uma curiosidade, né? Porque como eu não conheço muito cerveja, existe ela escura e é clara ou só... Existe escura. É basicamente o malte que dá a diferença. Você pega um malte mais torrado, a torra do malte acaba trazendo a cor escura para ela e os aromas. Que acaba alterando o fadar também, né? Exato. Nosso amigo Zé Renato também mandando aqui um alô. Um bate-papo excelente, parabéns. Valeu, Zé Renato. Está aí acompanhando também o bate-papo. Ali são os... Ali é o que? Ali são os insumos, ali são os maltes. Aliás, ô Robson, inclusive quem quiser aprender essas técnicas, você passa esse... Sim, a gente está para abrir uma turma nova agora em outubro, provavelmente, né? Vamos ver a data. Quem tiver interesse, procura a gente lá no Brewshop, né? Vamos lá. E quem está fazendo cerveja em casa também e que ainda não conhece o Brewshop, a gente tem todos os insumos lá também. Chegou a hora. Quero mandar um grande abraço também ao pessoal do Lindoar, que está ali do lado da Brewshop, né? Está acompanhando, né? Está assistindo lá ao vivo o nosso programa. Obrigado aí, viu gente, pela companhia. Estamos falando aqui de cerveja de qualidade, né? E Linhares revelando aí grandes talentos, muita gente fazendo coisa boa, cerveja boa, produto de alta qualidade, um mercado que cresce muito. Agora, os festivais, os encontros, é isso que vai fortalecendo, né Daniel? Dando gás a essa turma, né? Então, quando se tem esse tipo de festival, não só aqui em Linhares, como no Brasil inteiro. Eu mesmo estava no Rio de Janeiro, agora no Mundial lá. São encontros em que muita gente que às vezes não conhecia cerveja artesanal, passa a conhecer, passa a degustar e aí, como o Robson falou, é um mundo sem volta, o cara começa a degustar. Ele vai pela mais fraquinha, uma cerveja blonde, um estilo mais tranquilo, daqui a pouco já está nas mais amarras, na IPA ou na Sauer, que é uma cerveja totalmente diferente, que tem entrado muito no mercado aí. Aí o Robson vai poder falar melhor, até da Sauer. A Catarina Sauer, ela foi, para você ter ideia, ela foi registrada no Brasil, porque existe um índice de registro no Brasil, que a gente não tinha o estilo de cerveja. O Brasil não tinha nenhum estilo, porque tem vários estilos, né? Estilo próprio. Estilo próprio, a gente não tinha, existe, a Alemanha tem, a Bélgica tem, a América tem, a América tem, e o Brasil não tinha. Aí, como a gente tem uma diversificação muito grande de frutas, né? Falou, olha... Pô, então vamos lançar uma Catarina Sauer. Uma brasileira. Uma brasileira Sauer. Então foi catalogado, hoje, Catarina Sauer está catalogada no mundo todo, né? Por isso que ela vem em ascensão, uma cerveja mais por verão, né? Uma cerveja mais ácida um pouco. Agora, eu acredito que essa ampliação, a chegada das Puro Malte, a chegada, a ampliação desse mercado tem trazido, assim, aumentado muito também o faturamento das grandes empresas. Nós estamos falando aqui de cervejaria artesanal, de pessoas que são apaixonadas, mas o mercado tem crescido mesmo de consumidores, né? Fomentou muito, com certeza, né? Hoje, o que você falou, né? A gente já tem mais de 600 cervejarias catalogadas no Brasil. Quando eu comecei há seis anos atrás, tinha 200 e poucas cervejarias. Com salto. Com salto muito grande, né? Com salto gigantesco, né? Então, isso fomentou muito o mercado, né? Bacana. Pessoal, pode continuar mandando mensagens. 996224547. Bate-papo de hoje, falando sobre cerveja artesanal. Queria até pedir à nossa produção para colocar na tela aí, algumas matérias, reportagens que falam sobre o mercado da cerveja artesanal. Olha aí, da revista Exame, mercado de cervejas artesanais cresce exponencialmente no Brasil. Matéria deste ano, cervejas artesanais, saiu o jornal Estado de Minas, ganham força no mercado nacional, corroborando com aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? Sucesso das cervejas artesanais pressiona marcas grandes. Era aí que eu queria chegar, né? A gente viu nos últimos anos que com o crescimento das artesanais e surgindo coisa, produto de cada vez mais qualidade, elas tiveram que se reinventar, né? As grandes indústrias, né? É, a gente vê indústrias que até então não tinham lançando produtos com lúpulo, produtos intitulados como puro mal, de tudo, justamente para quê? Para atender essa demanda crescente, exponencialmente crescente do mercado artesanal. Então, para fazer frente com isso, é lógico que as empresas vão também se reinventar e isso acaba que quem é o maior beneficiado com isso é o consumidor, porque ele vai ter cerveja de maior qualidade e vai ter cervejarias que às vezes não faziam, artesanais entre atos, cervejas com ingredientes de maior qualidade e partindo para esse lado justamente para atender e fazer frente a essa grande demanda e ao mesmo tempo oferta, porque está aumentando a quantidade de cervejarias. É, além da oferta à procura. E além de comprar cervejarias também, as grandes estão comprando cervejarias pequenas, né? Estão comprando as pequenas aí, né? Não tem jeito. E o que é engraçado também teve até, teve grandes cervejarias até que não apostou nesse crescimento da puro malte, na verdade. Não, isso aí é passageiro. É uma onda. É uma onda que vai passar e acabou, pelo contrário, né? É uma onda que veio igual um tsunami, atropelou e ganhou o seu espaço. Hoje não tem mais volta, né? Gostaria de aproveitar aqui que já esse papo está muito bom. Está muito interessantíssimo, né? Estão perguntando sobre o teor alcoólico. Ela tem uma variação de teor, né? Pelo que me passaram aqui. Vou pedir para nós identificar. Ó, deixa eu falar aqui. Eu já tomei até umas puro malte aqui. Elas pegam, tá? Não tem teor alcoólico. É, vamos falar disso aí, essa diferença. Existem cervejas de teor alcoólicos, tipo as Barley Wines que a gente chama, que são feitas em Barris de Carvalho, né? De Bourbon, que chegam a 12, 13% de alcoólico. Nossa, mãe! E tem as mais leves, que são as Catarina Sá, que chegam a 2,5, 3,5% de alcoólico. Então, você tem uma variação muito grande aí. 13% está quase chegando ao teor de desfilado, né? É o vinho, quase o vinho. Gente, tem mais telespectador participando. Edson, obrigado pela participação. Qual será a data do festival? Falamos que amanhã, né? Amanhã, né? Pode reforçar aí. Está em cima da hora já. Pode reforçar. Amanhã, então, a partir das... 14 horas, ou 16 horas. 16 horas. Lá na Forasteira do bairro Araçá, no bairro Araçá, esse encontro. O Zé Renato já mandou mensagem aqui também. Pode seguir, Romeu. Vamos continuar aí com o bate-papo, enquanto eu vou vendo as mensagens, que hoje são muitas aqui. Não, hoje o tema está chamando a atenção, né? Vamos voltar à questão das grandes cervejarias, né? Apesar de ser feita em grande escala, né? Nós estamos falando de cervejarias que são artesanais. Quando parte para a grande escala, essa cervejaria consegue trazer esse sabor tão apurado, igual uma cervejaria artesanal? Olha só, eles existem... tem muita tecnologia, né? É lógico que, assim, quando você produz em grande escala, você, geralmente, você vai querer olhar o seu custo, né? Então, provavelmente, você vai usar alguma coisa para baratear o seu custo. Então, ele não consegue ter aquele apurado mesmo da panela. Igual eu falo, aquela pessoa que faz aquele queijinho lá na casa dele, ali, que... Não consegue chegar tão afinadinho, né? É, afinado. Então, igual o cervejeiro caseiro faz ali, tem o controle dele ali. Mas eles têm uma tecnologia muito grande hoje, as grandes, né? Então... Ô, Robson. O Tiago Zanetti está mandando recado para você. Chegou o momento de mandar os recados aqui, né? O pessoal que conhece e aprecia. O Tiago está falando assim... Acho que eu posso falar, Guilherme. Peça ao Robson para eu largar de miséria e abrir o segredo da cerveja. A APA, né? A APA é porque todo mundo... O que é a APA? É American Payway, né? É o estilo. É o estilo que a gente faz. É a cerveja que a galera... Porque é uma das receitas preferidas. Não, pode entregar o ouro, né? Mas todo cervejeiro tem o seu segredo também, né, Daniel? É, porque tem... Como todo o cozinheiro, né? Tem todo o seu pitaco ali, né? Cada um dá o seu pitacozinho na hora ali de fazer a sua, né? Então, não tem jeito. Vai continuar o segredo. O segredo do mestre não revela, não. Leva até um certo ponto. Gente, a gente precisa fazer um rápido intervalo. O primeiro intervalo do bate-papo está muito interessante. Quero agradecer ao pessoal dos bares, das lanchonetes, os restaurantes, acompanhando aí o programa de hoje. O bate-papo falando sobre cerveja artesanal, um mercado que cresce exponencialmente. Linhares, Espírito Santo, Brasil, vem crescendo ano após ano, fazendo as grandes indústrias, né? Que correspondem a mais de 90% do mercado, que respondem por mais de 90% do mercado, se desdobrarem aí para tentar conter um pouco o avanço dessa onda, que só aumenta, viu? A onda das cervejas artesanais, essa fabricação alternativa, que tem trazido bons sabores aí aos apreciadores da cerveja. É um rápido intervalo. Nós já voltamos. Bate-papo das seis, de volta, o assunto está rendendo. Hoje, o nosso programa abordando o mercado e o crescimento cada vez maior da cerveja artesanal e Linhares com dezenas de cervejeiros, pessoas que aí, no seu momento de folga, como o Rob, tem feito cerveja e feito bons produtos aí, revelado talento, né, galera? Tem revelado muitos talentos aí. Sim. Ô, Romeu, vamos tirar dúvida aqui, para quem não entende nada de cerveja. Vamos lá. Eu fiz uma pergunta aqui no intervalo e foi uma pergunta boa para a gente colocar no ar. Qual a diferença da cerveja para o chope? Nenhuma. É, não existe diferença, né? Isso foi uma questão do Brasil mesmo, né? Porque na Alemanha, se você for pedir um chope, ninguém sabe o que é chope, né? Então, é cerveja mesmo. Cerveja é cerveja, né? Cerveja é cerveja. Isso, acho que foi alguma questão de marketing que a grande indústria inventou? Alguém inventou e foi... A história é o seguinte, que a gente sabe por alto a história que um alemão estava numa fábrica e falou alguma coisa de chope, 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 e ficou isso aí. Pode ser que sim. Mas lá fora não existe chope, só existe cerveja. Só no Brasil que é chope. É, você pega a mesma cerveja que foi feita, está lá no fermentador. Você pode pegar, colocar na garrafa, envazar, e aí as pessoas chamam de cerveja. Coloca no barril e vende na torneira e chama de chope. Mas é a mesma. É só a pressurização para colocar no barril. Existe só uma diferença da garrafa, que é bom a gente salientar aí, que a garrafa, quando ela vai para o mercado, ela vai pasteurizada. Ela passa pelo processo de pasteurização para quê? Para matar as leveduras que estão aqui dentro. Porque ainda existe levedura dentro da garrafa. Então, para não estragar no mercado, faz o processo de pasteurização. Para aumentar a validade. Para aumentar a validade, chega em uma temperatura elevada. E o chope não. O chope é fresco, né? Ele está ali, por isso que... Na hora, por isso que ele tem que manter refrigerado, né? Por isso que ele é todo delicado para se manusear ele. Talvez em função dessa leveza que... Deu-se essa palavra de chope, né? Pode ser. Mas isso acaba criando também uma diferença no paladar. Pode pegar a mesma cerveja, colocar na garrafa e colocar no barril, e ela vai ser diferente. O gosto é diferente. É, porque uma cerveja fresca e uma cerveja pasteurizada. Aroma, sabor. Acho que como qualquer outro alimento, né? Dependendo do tipo de processamento, O leite é a mesma coisa. Você pasteuriza o leite, ele fica diferente daquele leite que é direto dali da vaca ali, né? Que você toma. Bacana. Agora eu estou vendo aqui, as embalagens são interessantes, assim. Os formatos tem um, inclusive, que até retornável. É, isso aqui é interessante, né? Hoje a gente trabalha com retornável, que são os pet, que a gente chama de grullers isso aqui, né? Gruller de um litro, que você pode ir lá, encher lá na meu shop, ou tanto na forasteira, encher o seu, e levar pra sua casa, e tomar na sua casa, assistir o seu jogo, ou com a família, tá ali, tomar na sua cervejinha com a esposa, né? E é shop fresco. E é shop fresco. E depois você retorna, lavou, retornou lá, encheu de novo, e foi pra casa. Então é ecologicamente correto também. As cervejas artesanais, elas não trabalham com a famosa latinha, não, né? Trabalho sim. Hoje no mercado de lata, ele tem crescido muito no mercado de lata. Os cervejeiros que eu conheço, pessoas que consomem muita cerveja, dizem que, assim, há uma certa diferença naquilo que a gente vinha falando, sobre o paladar, sobre o gosto da cerveja, dependendo do tipo de armazenamento. Na latinha tem um gosto, na garrafa de vidro tem outro. Isso é possível também nesse sentido? Olha só, pode acontecer de variação, porque o que acontece? O transporte até chegar a cerveja na localidade, ele passa por várias variações, né? E o sol, deteriora muito a cerveja. Então por isso que você vê que são feitas nas garrafas mais escuras, justamente para o sol não deteriorar a cerveja. A incidência vai ser menor. A incidência vai ser menor. Entendi. A latinha, pelo contrário, na minha opinião, são as melhores, porque a latinha fica guardada ali, em uma embalagem de alumínio, e não passa por o sol, né? Agora, a temperatura ideal, assim, para dizer que a cerveja está... Ou isso é muito de cada um? Dá para... Existe a temperatura... Porque a cerveja se toma gelada, né? É, né? Mas a temperatura para a gente aqui que vive no clima tropical, tem que estar pelo menos a... Que eles falam das pilsens, né? Pelo menos a menos um, não é? Mas a temperatura ideal dela é de 2 a 4 graus para você tomar. É para degustar a cerveja. Para degustar, né? O que que acontece? Se criou esse lema... O brasileiro tem muito disso, de tomar a cerveja trincando, branca... É que a gente mora no país também, que é absolutamente queijo. Isso. Só que o que que acontece? Se você pega uma cerveja trincando e bebe, ela congela suas papilas gustativas, você não tem aquela apreciação de fato. Fica anestesiada a língua ou... E aí acaba que você não consegue apreciar de fato a cerveja. Por isso que se recomenda às artesanais e tal, cervejas mais encorpadas, tomar ela numa temperatura um pouco maior. 2, 5 graus. Entendeu? Interessante. Que aí você vai ver as nuances, é igual vinho, né? Vinho também, você tem uma temperatura certa para tomar. Ainda bem que... Para abrir, né? O café, na verdade, tem que tomar frio. Não é nem quente, a gente toma café quente. A degustação do café, ele é frio. Ele é frio, a degustação é frio. O que é curioso é que o processamento é tudo feito ali, com fervuras e tudo mais, né? E a gente acaba tomando... Gelado. Gelado. Gelado, né? Uma bebida realmente saborosa. Ô, Rob, você falou que tem os treinamentos também, né? Para quem deseja, de repente, se preparar. Tem curso aberto aí? Existe. Então, a gente está com uma turma agora para outubro. Nós vamos abrir uma turma nova. O pessoal acompanha a nossa rede nas redes sociais para estar acompanhando lá, que em breve vai sair a data. São vagas limitadas também, porque não dá para... São vagas limitadas também, né? Bacana. Gente, e agora o produto de vocês. Você tem um ponto lá, né? Você tem um espaço para as pessoas apreciadas. A forasteira também tem o teu espaço, né? Tem, tem o espaço. Mas a tendência ou o desejo é ampliar isso e colocar no mercado ou deve continuar da forma que muda? Eu vou bater isso lá. É um país que explica quais são as variedades que eles também têm, né? Também. Vamos... Cada uma para a gente conhecer aqui. Ótimo, você vê. Então, lá no Brewshop a gente tem... Assim, sempre a gente trabalha com as IPAs, com as Sowers, né? As N e a IPA agora também, que são cervejas muito lupuladas. Stout, RIS. Então, sempre tem variedades lá no Brewshop, porque a gente traz várias, várias variedades do pessoal de fora para poder estar apresentando para o pessoal aqui. Então, tem N variedades que a gente está trazendo. O Jovita também tem variedades lá também. É, na Forasteira a gente tem um processo bem artesanal mesmo e a gente acaba tendo menos. Não tem 15 torneios igual o Robson. A gente tem 5 e aí vai variando os estilos. A gente sempre costuma ter também IPA, que é uma cerveja que o brasileiro bebe muito. Gosta muito a IPA. E, além disso, outros estilos que vão variando. Blonde, a APA que a gente trouxe aqui hoje, Stout, a New England IPA também, que caiu muito no gosto brasileiro. Só que é em quantidade infinitamente menor. A gente é bem caseiro mesmo. Entendi. Talvez no futuro expandir fábrica, etc., sim. Mas é um investimento altíssimo. Então, isso acaba inibindo um pouco o crescimento. Mas vocês têm que ficar esperto aí, porque as grandes estão de olho nessas pequenas artesanalis. Está tudo registrado aí, patenteado. A Forasteira, a Linhares, o Brewshop, o pessoal está de olho. Estão comprando tudo. Rob, você falou uma frase interessante ali, Romeu, agora há pouco, que não é beber muito. Como é que elas estão? Não, é beba menos, beba melhor. Ninguém está incentivando ninguém aqui a se embriagar, encher a cara. Beber menos e beber melhor. Degustar. Claro, eu quero aproveitar também uma dúvida. Estou vendo aqui dois tipos de copos. Explicar um pouquinho qual é o diferencial para o leigo, que não conhece. Achei que é para quem bebe mais, quem bebe menos. Deve ter diferenciação. Ou é realmente para quem bebe mais, quem bebe menos. Não, aqui, esse aqui é um pint, que a gente chama, um pint americano, que é 473ml. E esse aqui é meio pint, que são 285ml. Esses dois copos, eles têm uma variedade grande para qualquer tipo de cerveja para você tomar. Então, por isso que os locais que vendem, optam por esse tipo de copo. Claro que existe cada tipo de cerveja, existe o copo específico para você tomar como... Isso também. Também existe também. Tem vários tipos de copo, taça. Mas esse é o padrão. É o padrão universal que dá para você tomar. É, eu fico espantado com os alemães lá, aqueles festivais. Você já viu, Romeu? Os caras com um litro de... Sempre pequeno de um litro, né? Sempre cheio ainda. Inclusive, a gente tem lá no Bruchop também essa taça. Quem quiser. De um litro também, quem quiser se aventurar lá também. Aquele de um litro, leva direto para o hospital. Muito bacana esse bate-papo sobre cerveja artesanal, mercado que cresce a passos largos, Brasil afora, né? Inclusive, mobilizou as grandes... A gente sabe que há uma polarização. São duas grandes indústrias nacionais que comandam hoje o mercado. Aliás, as artesanais respondem por menos de 1%, né, Robson? É, 0,1% no Brasil ainda. Se a gente for colocar em nível nacional, é pequeno. Mas o crescimento tem sido grande e isso tende a evoluir mais. Estados Unidos, você me dizia que é em torno de 10%. É, mais ou menos isso daí. Não sei como é que está mais, mas é mais ou menos isso aí. Mas do jeito que anda aqui, acho que não vai demorar. Porque o brasileiro gosta de cerveja. É, clima tropical, né? Tem tudo a ver, né? É. Mais um rápido intervalo. O Bate-Papo da Seis retorna com o terceiro e último bloco, falando sobre cerveja artesanal, mercados, festivais. Aqui em Linhares, inclusive, já existe uma empresa que atua no varejo aí já, né? Com esse tipo de cerveja. E daqui a pouco a gente retorna com o Bate-Papo da Seis, falando sobre cerveja artesanal. Estamos de volta com o Bate-Papo da Seis, falando hoje sobre cerveja artesanal. Lembrando que neste sábado, aqui em Linhares, tem um encontro, é o terceiro, né, Daniel? O terceiro encontro de cervejeiros artesanais, lá na Forasteira, no bairro Araçá, tá aí o cartaz, né? Esse encontro organizado por essa turma. Vai ser lá na Forasteira, mas vai ter cervejeiro de várias marcas aí, né? Que defendem várias marcas aí, vão estar nesse Bate-Papo lá. E é interessante que assim, rola de tudo. Lá tem muita música boa e tudo mais, né? Sim, esse encontro agora, a gente tem duas bandas. Uma de Vitória, só um de Brodas, e outra de São Mateus, que é a banda Toches. Os caras são muito bons, mandam muito bem no rock, no pop rock. Que é uma associação, que a gente estava até comentando aqui no intervalo, que sempre se faz a cerveja artesanal com rock, com blues. É verdade, com a música, com a pegada nesse sentido. Uma pegada diferente, né? A gente vê muito sertanejo, muito... O brasileiro gosta muito disso. Eu também gosto, também tem um momento. Tem que ter uma música, né? Mas na cerveja artesanal, acaba que casa muito bem o rock com a cerveja artesanal. Bacana. O Robson, a gente falava aqui, com relação às variedades, né? Como é que a gente fala da cerveja preta, da cerveja alaranjada? O que define e o que muda nos sabores em relação a isso? Porque a gente tem cerveja de todo tipo, né? E cores. É, o que define a torrificação do malte, né? Você vai usar o malte mais escuro, você vai colocar o malte mais escuro na cerveja, e ela vai sair um pouquinho mais escuro e vai dar... Automaticamente vai dar o quê? O sabor de chocolate, puxa um pouco do café, né? Então depende do que você... Tem o malte de caramelo, né? Que tem uma torrificação um pouco menor. Aí o caramelo, ele vai te dar um caramelo um pouco na boca, né? É um gosto mais adocicado. Um gosto mais adocicado, entendeu? Então, essas variedades todas. Tem um que vai limão siciliano, as vitibias também vão... Coentro, né? Mais cítrico. Mais laranja, mais cítrico, né? Tem para todos os gostos, viu? Tem para todos os gostos. Tem também se existe variação de frutas também ou é só... Existe também. Existe cacau, né? Cacau IPA, né? Que é famosa no mercado. Inclusive, a gente está elaborando uma com cacau IPA também. Ó, linharense. Um cacau linharense, né? Made in Linhares. Muito em breve aí no mercado. Então, existe variedades muito grandes. Dá para você brincar muito com a cerveja ali, né? Bacana. Agora, quando a gente fala de cerveja, sobretudo num país tropical como o nosso, a gente toma gelada, né? No Brasil, a tradição é tomar cerveja bem gelada. Vocês disseram aí que é importante também não ter a temperatura tão baixa assim, exatamente para conseguir definir os sabores ali. Mas pede-se muito, quando se toma uma cerveja, um acompanhamento, né? Um comestível, digamos assim. E eu vi que para cada tipo de cerveja tem ali um alimento que casa bem, né? É, existem as harmonizações que a gente chama, né? Essa é a palavra. Para cervejas mais leves, a gente vai usar umas comidas mais leves, para as mais encorpadas, a gente vai ter umas carnes mais encorpadas, entendeu? Então, existe essa harmonização também na cerveja, como existe no vinho também. Então, dá para chegar lá e pegar qualquer cerveja e misturar com qualquer comida, que pode ser que a combinação não dê tão certo. É, porque aí, na verdade, você acaba atrapalhando o seu paladar da cerveja ali. Mas é lógico, não é mesmo de degustação, né? Isso aí a gente vai falar. Nada de torresmo, então? Torresmo é ótimo, não pode nem tirar torresmo. Inclusive, o pessoal deve estar lá. Casa com tudo, torresmo. Ah, então eu estava preocupado, se não o torresmo puder casar. Eu digo isso, porque às vezes você vai, eu vou comer uma feijoada, eu vou tomar uma cerveja mais pesada, pode ser que a combinação não seja tão boa. Então, a feijoada, existe uma, o que a gente tem lá, que é uma marra, né? Que é uma Hauchembeer, que é feita justamente para acompanhar a feijoada. Eu ia trazer ela. É, uma Hauchembeer. Imagina que ela deve ser mais leve. Ela é defumada. É uma cerveja com malte defumada. É, ela usa uma defumada. E aí ela está dando um aroma de peito. Um aroma de peito, um realce o gosto. E aí, na feijoada, ela é fantástica. Fantástica. Olha o tanto que nós estamos aprendendo sobre cerveja. A gente acha que cerveja é só... Não, no mundo da cerveja, tem muitas variedades. Que bacana. Agradecer a galera que vai participando conosco aqui, né? Pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, 996-224-547. Ainda dá tempo de você mandar a sua mensagem. Interagir conosco no bate-papo das seis de hoje, falando sobre cerveja artesanal, mercado que cresce cada vez mais aqui em Linhares. Tem esse encontro neste sábado, é o terceiro encontro. Tivemos, inclusive, foi no ano passado ou esse ano, o Festival Gastronômico que vocês participaram? Tivemos esse ano e o ano passado, né? No Festival de Boteco, né? No Festival de Boteco, participamos. Só no Festival de Boteco. Aliás, eu achei interessante, Robson, assim, o número de expositores que estiveram lá e, assim, o Linhares, muitos deles ali, né, que desconheciam podendo apreciar um produto feito na nossa terra. De qualidade, feito na nossa terra, justamente. Ah lá, legal. Esse aí foi o Festival de Boteco, foi muito bom. E eu vi que ali vocês se uniram, né? Todo mundo ali junto com esse projeto. Todo mundo se une ali. Onde tem cerveja boa, o povo vai, né? A música boa. Música boa. Aliás, é preciso investir nesse tipo de festival, né? Porque isso atrai também o público de fora, né? Com certeza. Fomenta a cultura e, além de fomentar a cultura, traz benefícios para a cidade, né? A gente consegue deixar a renda aqui, né? A gente consegue movimentar a economia aqui, entendeu? Então é muito bom isso. O Daniel, e como é que é o intercâmbio com cervejeiros de outras cidades aqui? Quem sabe no futuro tenhamos uma cerveja, assim, essa aqui, capixaba, né? Não sei. Até o Daniel comentou que participou de um evento fora, né? É, eu fui lá apreciar. Apreciar é aquilo que a gente vinha falando de conhecer novos estilos, novas cervejarias. Agora, a interação que existe no Estado, isso aí, como a gente já falou, o cervejeiro artesanal, a gente tenta se unir justamente para quê? Para um melhorar o outro. Então, eu dou um toque para o Robson, o Robson me dá um toque sobre a minha cerveja, sobre o que a gente tem feito. Então, a gente tem a associação, tem a serva do Espírito Santo. Existe uma associação do Norte, aqui do Estado também, que foi criada recentemente. A gente vai ter reuniões no final de semana, por coincidência também. Justamente com esse intuito de fomentar o mercado e fomentar e um ajudar o outro. Fortalecer a cadeia. Fortalecer todo mundo. O que é interessante, Cláudio, eles conseguiram fazer uma coisa que outros segmentos demoraram muitos anos a fazer, que é essa união, essa harmonia entre os empresários. Nós assistimos aqui várias brigas sendo travadas em linhares entre concorrentes, que pode se chamar assim. Fala um pouquinho sobre isso aí para a gente. Isso é muito interessante, porque o que acontece? No Brasil hoje, para você ter ideia, no Brasil hoje existem as colaborativas. Eu e o Daniel, a gente junta. Daniel, vamos fazer uma colaborativa. A gente faz uma cerveja colaborativa junto. Duas ou mais cervejarias se juntam. E faz uma colaborativa. Uma receita. E faz uma receita e lança no Brasil todo. Isso existe muito. Gente, aqui dados, a gente pesquisou. Um dos principais motivos para o aumento, isso aí, uma pesquisa feita recentemente mostrou que o consumo da cerveja é o sabor diferenciado das artesanais, que é aquilo que a gente falava. Porque a gente tem no mercado as empresas, que tem a hegemonia do mercado, que tem um padrão, aquele padrãozinho que já vem de longa data. Feijãozinho com arroz. E tal. E as artesanais vieram para quebrar esse ciclo aí e dar uma opção para quem realmente quer apreciar uma cerveja de qualidade. E com relação às mulheres, as mulheres também têm apreciado? Apreciado? Bastante. Bastante. A galera que tem bebido aí, né? Bastante. Tem estilos que elas gostam mais, como a sal, que o Robson mencionou, que é uma cerveja com fruta e tudo. As brutipas, que lembram espumante também. Exato. Elas gostam também, são leves. E mulher que é bem exigente nesse aspecto. E tem moleque que gosta das raias também, com as zipas, as mais escuras, né? Interessante. Mas a mulherada também tem tomado muita cerveja. E a pesquisa revela ainda que o perfil predominante é de homens que têm entre 25 e 40 anos, né? Que é mais ou menos o... São os clientes desse mercado aí, né? O potencial. As mulheres têm expressado interesse por bebidas diferenciadas e especiais. E aí vai buscando, fazendo essas pesquisas, né? E encontrando produtos como esse. Como a Forasteira, genuinamente Linharense, e a Linhares Bril Shop, né? Ali, esquina com a linda ave, o Romeu. Você pode sentar para tomar a cerveja e já pedir o petisco que leva lá. Pode, tem um torresminho fantástico lá. Caprichado. Caprichado. É isso aí, gente. Que bacana o bate-papo de hoje. Bate-papo das seis. Hoje falando sobre as cervejas artesanais. Nosso programa já chegando nos minutos finais hoje, né? Agradecer a você de casa, que sempre nos acompanha. Se você gostou desse bate-papo aí, pode mandar para as nossas redes sociais aí o seu feedback. Está sempre interagindo conosco. Salve aí no seu celular o nosso WhatsApp, 996224547, para estar sempre interagindo conosco. A gente quis trazer nessa sexta-feira um assunto mais leve, né? A semana é bem carregada com notícias ruins, né, Romeu? É verdade. E tem que lembrar também as pessoas que... Muitas pessoas perguntam a gente na rua. Poxa, eu perdi o programa, não pude assistir. Nós temos lá no canal do YouTube. Só acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com.br TV Sim Linhares. E o programa vai estar lá sempre disponível para você. As nossas redes sociais, facebook.com.br TV Sim Linhares. Quero agradecer que é o Daniel, já ouviu? Daniel, então, o pessoal se reúne amanhã, né? Sabadão, lá na Forasteira do Bairro Araçá. Quero te agradecer aqui, viu? Eu que agradeço o convite. A oportunidade de falar desse tema. Tema muito relevante. Isso aí. Representando aí as dezenas de cervejeiros. Inclusive, quem está aí às escondidas que queira aparecer, acho que é bem-vindo, né? Agora é a hora. Com certeza, agora é a hora. Formar esse time aí, né, Robson? Vamos fomentar essa cultura aqui no nosso local, né? Antes da gente encerrar também, tem um vídeo que mostra o processo de... Está na ponta da produção. A gente podia até mostrar aí como é que é o processo de produção das cervejas em larga escala, né? São as cervejas tradicionais. A gente mostrava por questão de curiosidade, né? Porque a gente sabe que é toda uma maquinaria ali, né? Toda uma tecnologia que é usada. E claro que aqui o objetivo não é criticar a cerveja tradicional. Tem mercado para todo mundo, né, Robson? Com certeza. E eu acho que o objetivo é... Enfim, é cada um escolher e... É, e é como o Robson falou também. Com a larga escala vem uma grande tecnologia. Então, se quiser fazer uma cerveja de excelente qualidade, faz. Se quiser fazer uma cerveja mais simples, uma Pilsen mais leve, também faz. Sempre vai ter mercado. Isso aí nunca vai deixar de existir. A gente já comentou aqui, não corresponde nem a 1% do mercado nacional a cerveja artesanal. Então, sempre vai ter mercado para todos os estilos de cerveja, né? Agora, quando se fala em artesanal, não dá para ser... Acho que não casa muito com muita tecnologia, que aí já perde o sentido, né, Robson? Não, assim, você até consegue aproveitar um pouco dessa tecnologia também e apurar a sua cerveja ali com essa tecnologia que você usa, né? Dentro do seu negócio, você consegue também, né? Lógico, com pequena escala. É, porque quando se fala em artesanal, a gente... Que são as pequenas que estão fazendo. Já nos remete a limão na massa, tudo devagarinho. É, essa daí é a raiz mesmo. Na panela, essa daí, né? Mas mesmo assim, você consegue ter um controlezinho de qualidade legal ali, usando os recursosinhos, né? Por conta disso, a artesanal, ela tem um preço diferenciado também, né? Ela tem um preço um pouco mais alto, mas é exatamente a função disso, né? De todo o cuidado. Justamente. Os insumos não são baratos. Malte é caro, lúpula é caro, levedura. Tudo isso acaba agregando um custo alto. Além do tempo. A cerveja mais industrial, ela fica pronta num tempo muito mais rápido. A artesanal demora aí até 30 dias para se... Entre o dia de se fazer e o dia de poder degustar ela de fato. Então, esse tempo e o trabalho que envolve tudo é... Também pela quantidade pequena de aquisição dos materiais, acaba sendo um valor um pouco mais... Pela quantidade mínima que você faz. Vou aproveitar ali e perguntar um comentário de vocês ali, que eu vi o vídeo ali. Uma profissão muito difícil ali agora no vídeo. Nossa. Que degustadora de cerveja. Maravilha. Que profissão difícil, hein? Tem também na artesanal? Também tem. Todos os dias de manhã você tem que acompanhar a cerveja e ver se está tudo certo. O Daniel, o Robson, o pessoal de casa aqui está pedindo para... No finalzinho do programa, já agradecendo a você também, Robson, pela presença. Obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado por compartilhar conosco esse conhecimento aqui. O pessoal que estiver afim de aprender um pouco mais, o Robson está à disposição aí. O Daniel também. Sim. Para poder auxiliar. O pessoal pediu para botar no copo uma dessas aí para ver a coloração e tudo mais. A gente pode colocar. Tem abridor? Tem abridor, tem. Não, não. Acabei de preparado. Uma cerveja que não tem um abridor. É isso aí. Bota no copo pequeno aí, viu, Romeu? Não vai no grande não, tá? Pessoal pediu aqui a coloração. Bem próximo aqui, produção. Aqui para o nosso mestre aqui. Só para demonstrar a coloração. Você veja a linharense essa aí. Olha a coloração que bonita. Linhares Brew Shopping. É um tom meio alaranjado, né? É, essa daqui é porque lá dá um pouquinho de diferença na... Mais amarela. É, mais amarela. Mais amarela. É uma amarela palha, né? Na tela que dá uma diferençazinha. Essa é a Stout. A Forasteira Stout, né? É, a Forasteira Stout. Essa aqui é bem mais... Mais escura. Mais escura mesmo. Que é aquele processo que vocês disseram aqui, né, Daniel? De torrificação do malte. Olha o aroma. Essa é bem aromática. Na hora que abriu e essa aqui aí. Essa aí tem um tom mais dourado, assim, né? Isso, ela é mais dourada. Forte um pouco. Bacana. E por fim a... Todo mundo nesse barulhinho da sexta-feira, hein? Bacana. Essa é a Forasteira. Tradicional Forasteira. Legal, gente. Está vendo? Cerveja Linharense. Produzida por Linharenses. E um mercado que cresce cada vez mais. Espero que cada um de vocês aí, telespectadores, tenham gostado do programa de hoje. Esse bate-papo. Para mostrar o que Linhares tem de melhor, né? Aquilo que vem surgindo, as novidades. Mercado que vem crescendo. E Linharenses entrando nessa onda aí e fazendo produto de qualidade. Obrigado mais uma vez pela presença, Daniel. Obrigado, Ceglob. Robson, obrigado a todos aí que acompanham a gente. Tá, Jorge. Romeu, terminando aí com chave de ouro. Rapaz, que aroma. Pena que televisão não pode transmitir o aroma, né? O aroma aqui maravilhoso, tá? Então fica aí o convite para ir lá prestigiar o evento, né? E poder degustar uma boa cerveja. E quem quiser, passa lá na Linhares Brew Shop, ali na Café Filho, né? Estamos todos os dias lá de terça a sexta, das duas da tarde até às vinte e três horas. E é o sábado das três da tarde até às vinte e três horas. Bacana. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Agradeço a companhia, o pessoal que interagiu conosco pelo WhatsApp, 96224547. Esse programa tem reprise neste sábado pela manhã, a partir das seis da manhã, de seis às sete. E no domingo, a partir das três da tarde, todos os programas que você assistiu ao longo da semana serão reprisados, tá? Jóia nas redes sociais também, você nos acompanha. Bom final de semana a todos. TV Sim Linhares, seu canal local. Jóia nas redes sociais.